E fala galera, aqui é o Venni e estamos com mais um vídeo de Free File e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês muita novidade Hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês vão estar pegando um gift card de graça, é isso mesmo galera Não é mentira, eu vou explicar tudo aqui pra vocês, tem várias novidades aqui no vídeo, então não sai do vídeo Então assiste até o final antes de você tirar suas conclusões, vocês vão ver como vocês vão estar ganhando aí o gift card Eu nunca mostrei pra vocês como fazer isso e hoje vai ser a primeira vez que eu vou fazer sobre um aplicativo, tá? Então vamos lá Aí depois eu vou mostrar pra vocês também mais algumas coisas no final do vídeo, tá? Mas se inscreve aí no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo se você puder, ativa o sino de notificações e não esquece de me seguir no Instagram que é arroba VenniMods Então agora sim vamos pro vídeo Então tá galera, a primeira coisa que você vai fazer é colocar o seu número de celular, tá? Então você coloca aí o seu número de celular, é... então você coloca Bom, aí vai pedir um código, eu tô borrando aí o número pra vocês, tá? Vai aparecer um código que você tem que colocar de quatro dígitos, então aí você vai lá e coloca Lembrando o aplicativo OiU, tá? Então é... eu não sei como fala, tá? Mas é O-Y-O, então ela tá escrito aqui bem certinho pra vocês Após isso você vai colocar seu e-mail e o seu nome, tá? Então eu vou colocar aqui rapidinho Aí agora o que você vai fazer? Você vai colocar um código Coloquem aí o meu código que eu tô deixando aí no vídeo e no comentário fixado que eu vou colocar o meu código No meu caso aqui eu não posso colocar meu código, então eu vou colocar o código de alguma pessoa Bom, aí após colocar o código você vai lá e cria a sua conta Cria... criar conta, tá? Então até aí você já criou a sua conta no OiU, né? Esse nome do aplicativo Agora galera, uma coisa muito fácil, você coloca aqui ó Aqui embaixo tá escrito convide e ganhe Você clica bem aqui, você clica bem aqui, tá galera? E aqui tá o meu código, tá? É D-I-E-G-R-G-4-7-Y Eu vou deixar o código aqui no comentário fixado, na descrição, aqui no vídeo também Então pega aí, então aí você copia, né? Já copiei o código E aqui tá, nas inscrições aqui ó, com 3 inscrições, ó, fácil galera Com 3 inscrições você já consegue 10 reais E com 10 inscrições, 30 reais e 50 inscrições, 200 reais Então se vocês me ajudarem aí, coloca meu código E ainda as outras pessoas podem te ajudar, você coloca o seu código aqui nos comentários também Mas me ajuda aqui que eu, esse dinheiro aqui eu não vou usar pra mim, tá? Eu vou usar pra vocês, então eu vou, esses gift cards eu vou soltar os códigos pra vocês Eu vou fazer tudo certinho, tá? Então eu vou usar isso como uma forma pra ajudar vocês e a mim também Então vocês podem fazer isso, então cria a sua conta, 50 inscrições, tá? Então no começo lá você já coloca o meu código, tá? E aí você já pode pegar o seu e entregar pras pessoas, tá? E aí após as inscrições forem feitas, né? Então essas 3, 10 e 50 Aí você vai lá e copia, pega o código e agora vou mostrar a próxima parte pra vocês, tá? Esse aplicativo ele faz parceria com as lojas americanas, né? Então vamos lá Americanas, você vai pesquisar aí Então vamos lá, eu já tenho o aplicativo no caso Faça login ou cadastre-se, então você vai fazer isso agora Aí tem as formas aqui de fazer login, tem seu e-mail, senha, vou mostrar tudo aqui pra vocês Ou o Facebook No caso, se você não tiver uma conta, coloca aqui, criar minha conta, tá galera? Bem fácil aí, aí você vai pedir seu e-mail, senha, CPF, que é opcional ainda Data de nascimento opcional e telefone opcional também Bom, agora certinho, depois de você fazer isso, você vai pesquisar aqui É, gift card, né? Deixa eu ver aqui, é, acho que é assim, né? Gift, não, gift card, agora a gente pesquisa aqui Gift card, aí a gente vai lá e pesquisa Vamos pesquisar aqui E vai aparecer, acho que vai ser a primeira opção que vai aparecer pra vocês Então tá aqui, galera, aí você, aqui ó, tem gift card de 50 reais Mas aí no caso, você pode ganhar até 200 reais Então você pode comprar, é, acho que 5 vezes de 50 reais, né? 5, não, 4, na verdade, é 4 vezes de 50 reais Aí é claro que eles vão pedir as informações do seu endereço, é claro Se eu não me engano, é o CEP da sua rua ou é da sua cidade, não lembro Mas aí vocês colocam, tá? É, no caso, se vocês não sabem onde vocês, vocês pesquisam aí no Google, tá? Porque cada um tem o seu Aí, eu coloco aqui o meu Aí, tá, ó, já coloquei, ó Coloquei meu CEP, já apareceu a minha rua Já apareceu o meu bairro Já apareceu a minha cidade, meu estado Então, você colocando o seu CEP Já aparece todo o seu endereço Aí tem o seu, aí tem o número Complemento adicional e ponto de referência Que é o ponto onde é próximo da sua casa Pra saber onde você mora Então, aí depois você fez, você colocou o seu endereço Fez o cadastro ou fez o login Caso você já tenha na lojas americanas Aí, agora é a parte mais fácil Você coloca em comprar, tudo mais Seu endereço, aí aqui Possui cupom ou vale? No caso, esse cupom vai ser o que vai dar pra você Após aquelas 3, 10 ou 50 pessoas te ajudarem Então, é por isso que eu volto aqui, galera Me ajuda, coloca o meu código aí Que aí, após as pessoas me ajudarem com o meu código Eu já vou fixar no comentário, vou colocar no comentário fixado de outra pessoa E assim vai, vocês vão ajudando as pessoas E as pessoas vão te ajudando, tá? Então, coloquem o meu código nesse aplicativo Quando vocês forem cadastrar nesse aplicativo Que é fácil, colocar seu número de telefone e tudo mais, tá? E aí, como eu falei pra vocês Quando chegar 3 inscrições, vai te mandar por e-mail o seu cupom Com 10 inscrições, outro e-mail, né? Eu acho E com 50 inscrições também, outro e-mail com o seu cupom Então, ajudem aí, galera Que vai ser muito legal E quando der certo no cupom Aí você vem aqui Possui cupom ou vale? Aí você coloca aí certinho o seu cupom, tá? Quando der certo aí, tá, galera? Então, ajudem aí que vai ser bem legal E vamos ganhar aí gift card de graça Lembrando que os que eu ganhar Eu vou sortear pra vocês Então, eu vou ajudar de qualquer forma aí vocês Que vai ser bem legal, tá, galera? Pronto, é bem fácil aqui pesquisar o aplicativo, ó O, I, O E no caso não, né? É O, Y, né? No caso, I, O também Então, vamos lá Aí você vai lá e baixa aí o aplicativo Lembrando aí a todos E agora alguma notícia normal aqui do Free Fire mesmo, tá? Bom, o que há de novo essa semana, galera O Free Fire e Latam já divulgou o que vai ter nessa semana E não tem loja misteriosa Vou explicar uma coisinha bem rapidinha aqui pra vocês, tá? Então, tá aqui, ó Desconto em armas, né? No Arma Royale, eu acho, é Desconto no Arma Royale Que, no caso, o Arma Royale vai chegar amanhã Então, já Já vem com desconto, eu acho Web Evento É intercâmbio de alguma coisa aí Eu não sei se é supermercado Acho que não é supermercado, não Desconto É, alguma coisa aí de desconto Tem vários eventos aí que vai chegar Provavelmente chega aí no Brasil também Porque, geralmente, chegando os dois É, o Free Fire e Latam Ele divulga E no Brasil acaba chegando a mesma coisa, tá, galera? Então, talvez esses servidores aí Gostam de fazer a mesma coisa juntos, né? Eu acho Aí, na quinta-feira vai vir essa Eu não sei se é uma caixa de loot ou uma mochila É, na sexta-feira Vai vir uma recarga invernal Então, vai ter skin aí do Panda de Natal E também uma skin de Granada É, Evento Web Foquinha BB Eu não sei se vai ser de graça ou não, tá? Mas eu acho que vai ser sim, tá? E aqui, todos os Royale com desconto, galera Então, os Royale vai estar com desconto E, é, a Mamãe Noel vai vir Como vocês estão vendo aqui, ó Ela vai vir aqui Bom, aí depois, no domingo Vai chegar essa Essa máscara aí que eu acho que já tinha, né? Um capacete, na verdade E aí, depois Tem esse evento que eu acho que já chegou no Brasil Do Diamante Rosa E depois também No caso, na terça-feira Vai vir esse emote E todos esses dias aí Vai até dia 24 Se eu não me engano E, galera Não tem Loja Misteriosa avisando aí Quero falar aqui pra vocês Que a Loja Misteriosa Geralmente chega entre dia 23 25 E esse calendário Foi até o dia 24, galera Isso mesmo A gente só vai saber Se vai ter mesmo Loja Misteriosa Depois do dia 24 Então, a gente não tem como saber ainda Mas, geralmente Eles mostram o calendário Um dia antes Porque esse calendário Começa na quarta-feira Hoje é terça-feira E eles já divulgaram aí O calendário Então, na próxima terça-feira Que quando eu chegar esse emote Aqui no servidor deles Aí, galera Já podem ficar felizes Porque eu acho que eles vão divulgar A Loja Misteriosa Que já vai ser o primeiro dia aí Do calendário da semana, galera Vai ser bem legal aí E a gente vai aproveitar bastante, né? Eu não sei se vai ter Loja Misteriosa mesmo Só tô dando uma ideia aqui pra vocês Se vai ter Loja Misteriosa ou não Geralmente é isso mesmo Já teve Loja Misteriosa Que chegou dia 25 ou dia 26 Então, tá de boa aí Eu acho que vai chegar aí Dia 25 mesmo A Loja Misteriosa Mas o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Boa sorte a todos Que conseguirem aí Fazer tudo certinho aí, tá? Então, tem que pegar o meu código Colocar lá E aí você cria o seu código Manda pras pessoas As pessoas te indicam, né? Inscrições, na verdade São inscrições Aí quando você indica pras pessoas No caso E elas colocam a inscrição em você Aí Faz o seu código Elas se inscrevem Aí já com três pessoas Já dá Então você pode chamar Seu pai, sua mãe Por enquanto E todo mundo aí Que te ajudar E depois você vai Aí você vai lá E coloca Já vai colocando seu código Nos comentários E quanto mais pessoas você puder Melhor vai ser, tá? Então, por favor Me ajuda Porque os meus Eu vou dar pra vocês também, tá, galera? Então, tudo aqui É pra ajudar vocês, tá? Eu quero não ganhar Em cima disso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo Se você gostou Já vai deixando seu like Se inscreve aí no canal Compartilha o vídeo se você puder Ativa o sino de notificações E não esquece de me seguir no Instagram Que é arrobavenimods E agora sim Tchau, galera Até o próximo vídeo Tchau, tchau, tchau